Ação do Neto Rússia, Vice-Ministra de Finanças, Sara Labobritos, bem-heira, remata, encontro, Rousseff e Governo, Tauru Matangroac. Governante nem informa a execução do orçamento do Israel Estado, Tinarim, Ruanulú. Precisa esforço, Rússia e cada Ministério, a Rússia e Presidência da República do Serviço Fundo Autônomo, Sira. Sara Rateta, Ministério de Finanças, continua, garante o sistema, rodifou apoio totalmente. Bacada, Ministério. A execução, pronto, estamos no Ministério de Finanças, estamos no Ministério Central, no mesmo apoio, mas a execução tem mais o semestério de ida. Começa a Rússia e a Presidência da República do Serviço Fundo Autônomo, Sira. O sistema está garante, está o apoio, toma, mas precisamos de esforço do semestério de ida para a execução. Portanto, fim de novembro, também vai ir a progresso muda os 50% e a progresso vai lá na barra. Então, está calculado, está em dezembro, pelo mínimo 80% está na tabela segura. Mais do que a Rússia, não precisa de esforço tomar com esse mistério de ida. Vice-Ministro, não relata, toda a execução, o orçamento, o Zeralistaro, tem a Rihongrua-Ruandolo, a 15% lima nulo, mas bem a parte, a Fiarcata, Báuim, se ir a progresso. Jacinta Gonçalves, Joânico Pinto, DMN. E aí Obrigado.